E o domingo não foi nada tranquilo na cidade de Brusque. Veja só, um roubo cinematográfico surpreendeu os moradores da cidade. O alvo dos bandidos foi uma agência da Caixa Econômica Federal fortemente armados. Eles chegaram a fazer uma barreira, colocando carros queimados para tentar atrasar a chegada da PM. Os detalhes na reportagem de Juliana Senne. Ação dos criminosos no local foi rápida. Cerca de 10 minutos segundo a polícia militar. Acredita-se que de 4 a 6 pessoas participaram do roubo a esta agência bancária que fica na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, em Brusque. O grupo teria arrombado primeiro o salão de beleza que fica junto à agência. E depois explodiram dois caixas eletrônicos. Um terceiro caixa não chegou a ser detonado. O BOP, Grupo Especial da Polícia Militar, foi chamado para detonar o material perigoso. Os assaltantes ainda chegaram a disparar com armamento pesado para o alto na rua. Suspeita-se que eles usaram um fuzil, atingindo sete disparos também em uma caminhonete, que sempre fica estacionada em frente à agência, do outro lado da rua. Um tiro acertou a parede também do quarto da Thalia, enquanto ela dormia. A casa fica quase em frente ao banco. O meu quarto está com respingo da parede, cimento no chão, porque a bala atravessou. Brusque é uma cidade tão boa, acontecem essas coisas assim. É difícil acontecer isso aqui, eu nunca tinha visto assim. Aí de repente acontece, é raro. O crime aconteceu por volta das três e meia da madrugada de domingo. Para atrasar a chegada da PM, os criminosos obstruíram a rua que dá acesso à agência. Colocaram inclusive dois carros com placas do Paraná na via e atearam fogo. Os veículos ficaram destruídos. Eles têm registro de furto e placas do Paraná. No princípio houve uma ligação sobre um suposto arrombamento a uma agência dos Correios aqui na área central. As governições deslocaram para verificar esse arrombamento. Chegando ali, de fato, verificaram o arrombamento, mas não tinha movimentação de indivíduos, não tinha nada revirado. E quando encerrou essa averiguação, começou a ter muita ligação na central de monitoramento, o COPOM, a respeito de disparos de arma de fogo no bairro Algas Claras. Então as governições foram em deslocamento para lá para verificar essa situação. Quando estavam deslocando ali no bairro 1º de Maio, chegando na rua Florianópolis, observaram dois veículos formando uma barricada. Os veículos estavam pegando fogo, foi ateado fogo, não sei se foi utilizado algum combustível, mas estavam pegando fogo. Como se trata de uma agência da Caixa Econômica, as investigações vão ser feitas por parte da Polícia Federal. De acordo com a PM, já se sabe que foi levado dinheiro da agência, mas a quantia não foi revelada pelo banco. Na tarde de domingo, peritos da Caixa Econômica Federal estiveram na agência, que ficou isolada. Para a Polícia Militar, a ação foi bem planejada e nenhum suspeito até o momento foi preso. Então a polícia, acho que em toda a cidade, a gente tenta dar essa segurança para as pessoas. E a gente está com todo o efetivo disponibilizado hoje para domingo para poder dar um dia tranquilo. É isso aí, cena de horror. A cidade de Brusque, que há pouco tempo foi considerada uma das mais seguras do estado de Santa Catarina e também do Brasil. Mas os criminosos são ousados e agora as investigações vão tentar apontar quem foi. E os moradores vivem agora nessa região, pelo menos, a insegurança depois dessa situação que eles registraram através de celular. Olha só as imagens dos criminosos fortemente armados. E a polícia, certamente, mesmo com todo o seu equiparato e equipamento de segurança, teme num confronto com esses bandidos fortemente armados que acabaram realizando esse roubo, esse furto lá na cidade de Brusque. Mais uma quadrilha atuando no estado de Santa Catarina.